Há dois meses está sendo realizada em Divinópolis a Operação Guardião e os resultados já começaram a aparecer. Sempre nós estamos falando aqui. Hoje, comerciantes e pedestres foram o foco da ação da Polícia Militar e nós acompanhamos o trabalho. No quartel do 23º Batalhão da PM, os militares se preparam para mais uma Operação Guardião. Nas ruas, a Polícia Militar se aproxima dos comerciantes com o objetivo de conseguir informações sobre pessoas suspeitas e aumentar a segurança. É importante que vocês municiem a Polícia Militar com essas informações, a fim de que nós possamos fazer um planejamento mais efetivo. Joyce trabalha em uma das ruas mais movimentadas do centro de Divinópolis e diz que é preciso reforço no patrulhamento. Direto assim, vem pessoa estranha, fica aqui rondando, vigiando. É muito importante ter polícia aqui. A Operação Guardião começou a ser realizada em Divinópolis em março deste ano. A cada semana, militares saem às ruas com um propósito diferente. Nós temos várias modalidades dentro da Operação Guardião. Nós temos a modalidade limite, blitz de trânsito, cavalo de aço voltado para motocicleta, saturação voltada para zonas quentes de criminalidade e aglomerados. De acordo com o tenente, a operação já deu bons resultados. As operações todas estão sendo lançadas. Temos tido ótimos resultados com prisão de infratores, pessoas comandadas de prisão que você não encontra nas suas residências. Nas abordagens de área, nós conseguimos encontrar. A apreensão de material é listo. A apreensão de armas de fogo, armas usadas aí. Veículos furtados, também roubados. Nós estamos conseguindo recuperar. Tudo com a operação. Com essas operações, elas são importantes. A gente tem visto sempre, né? Todas as semanas, várias operações, blitz, apesar de que tem gente que avisa sobre as blitz, eu já falei aqui. Considero essas pessoas, inclusive, criminosas, porque isso é dar, de certa forma, informação para bandido e são nas blitz que a polícia aborda suspeitos, fugitivos, apreende armas, até mesmo quem está com a documentação irregular. Mas, Cláudio, tem mais coisa para a polícia fazer? Isso também faz parte do trabalho da polícia. Não é porque nós temos problemas em outras áreas, em determinados pontos da segurança pública, que a gente tem problema com drogas, com tráfico, com assalto, com roubo, que as pessoas podem andar com a documentação toda irregular. Isso também é ilegal. Enfim, esse trabalho é importante e tem, inclusive, surtido efeito.